Muito bem, entrando agora no aspecto mais específico da questão da leitura. Quando eu falar de leitura, eu estarei falando nesse momento, não naquele trabalho na abordagem da leitura intensiva, que é o caso da leitura de pequenos textos. Que normalmente estão inseridas no livro didático. Vou falar da leitura de textos um pouco maiores, de maior fôlego, como é o caso, por exemplo, dos paradidáticos. A leitura do paradidático, ela pode ser um instrumento muito eficiente, se bem utilizado, um instrumento muito eficiente para trabalhar a questão da motivação do aluno e da própria melhoria do desenvolvimento da habilidade de leitura do aluno. Então, um paradidático, ele pode ser, se bem empregado, se bem utilizado, ser muito útil para o professor e ainda mais para o aluno. A leitura de um livro paradidático, qualquer que seja ele, só vai fazer sentido em sala de aula, se ela estiver inserida dentro de um contexto maior. Quer dizer, a leitura de um paradidático, ela só vai poder trazer os benefícios de que eu estava falando se ela tiver uma ligação direta com alguma coisa que está acontecendo ou que acontece no mundo do aluno. É só dessa maneira que o aluno vai poder fazer essas ligações, ou diria mais, essa ancoragem entre o que acontece no mundo real com aquilo que está acontecendo em sala de aula, no caso, o livro de leitura. Qualquer que seja o paradidático, ele deve ser, a leitura, enfim, ela deve ser, a seleção, a escolha deve ser feita, tendo em mente a possibilidade do livro estabelecer relação com algum aspecto do contexto social em que o aluno está inserido. Então, as questões do livro paradidático, elas têm que fazer sentido dentro desse contexto maior do aluno. Para finalizar essa primeira parte, eu gostaria de refletir um pouco também a respeito do próprio fazer pedagógico do professor, que também está inserido num contexto. Eu sou uma pessoa que me preocupa muito com essa palavra, o contexto, porque tudo acontece dentro de um contexto. O trabalho de leitura de um paradidático, ela, além de ter essa ligação direta com o contexto social em que o aluno vive, ela deve ser precedida de um trabalho de preparação do aluno para o trabalho com o livro. Nunca, uma coisa que a gente não recomenda é que simplesmente a gente indique para o aluno, vamos ler tal livro e simplesmente trabalhamos a leitura sendo feita em casa, por exemplo. Outra coisa, a questão de tradução não é recomendado em hipótese alguma o trabalho de tradução, atividade de tradução de livros paradidáticos. Não é uma técnica que surta resultado, principalmente quando essa tradução é feita fora de sala de aula. Normalmente quem faz a tradução às vezes não é o aluno. Então o trabalho de leitura, de um paradidático, deve ser precedido por um trabalho de preparação em que se coloca inicialmente, conversa-se sobre o contexto do livro, né? E a leitura do livro pode ser feita em sala de aula, ocupando pequenos períodos de 10, 15 minutos por aula. Porque é dessa maneira que a gente faz a leitura de um romance, por exemplo. Quando que a gente lê um romance? Nós lemos num período, nos momentos de lazer, ou à noite antes de dormir, tem gente que lê no consultório enquanto espera ser atendido por um médico. Na cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, nas grandes cidades, as pessoas lêem no ônibus, no metrô, no trem. Em outras palavras, a leitura de um livro, de um romance, ela é feita entremeada com as outras atividades da vida. A gente nunca fala, bom, agora para tudo que eu vou ler um romance. Não, mesmo porque você não consegue ler romance de uma vez. O romance você vai lendo um pouquinho por vez, algumas páginas por dia, às vezes uma página só. Mas, então, o trabalho com paradidático pode ser feito da mesma maneira. Ele entra no calendário, no nosso cronograma, em espaços muito curtos, 10 minutos, 15 minutos por aula. Em cada aula, em cada um desses pequenos períodos, eu posso preparar atividades para ler determinada página do livro. Onde eu vou fazer um trabalho de leitura, em que eu vou estimular o aluno a buscar determinadas informações. Eu vou fazer um trabalho de definição de personagens, por exemplo. Então, essa leitura sendo realizada em períodos de 10 a 15 minutos, através de atividades bastante simples, em que o aluno vai buscar determinadas informações naquela página de livro, me permite diluir a leitura ao longo de um mês, às vezes um mês e meio, se for o caso. Eu posso também, antes de fazer a leitura da parte escrita do livro, fazer um trabalho de análise apenas das imagens do livro, antes de fazer a leitura do texto. Então, através da leitura, olhar as imagens e ver o que está acontecendo naquela imagem. E uma sequência de imagens é uma história que está sendo contada. Então, no primeiro momento, a leitura dos aspectos visuais do livro permite a um aluno já ter uma ideia de como vai ser a história. Ele pode levantar hipóteses também, que essas hipóteses depois vão ser confirmadas ou não. Mas é uma maneira do aluno se envolver e se preparar para fazer a leitura do texto. A pesquisa de vocabulário, daí sim é uma atividade que pode ser feita fora da sala de aula, sem o controle do professor ou sem a observação do professor. Então, o aluno vai procurar determinadas palavras em casa, num dicionário ou na biblioteca, as palavras que ele achar de dificuldade. Mesmo assim, mesmo buscando o significado de determinadas palavras, se mesmo assim ele ainda tiver dificuldade, daí sim ele traz na aula seguinte a questão que vai ser discutida naquele pequeno período de 10, 15 minutos que vai ser dedicada à leitura do livro. Então, essa abordagem de trabalhar com o paradidático em períodos muito curtos, ela pode permitir ao aluno um tempo maior para a leitura. Isso é muito melhor do que simplesmente falar, olha, vocês vão ler tal livro e a leitura vai ser verificada numa prova no dia tal do mês que vem. E daí o professor não tem controle nenhum sobre o processo da leitura. Se o livro é dividido em capítulos, e muitos paradidáticos são divididos em capítulos, seria importante você fazer uma parada após a leitura de cada capítulo, onde nessa parada você pode fazer uma revisão do que foi lido. O que aconteceu? Quais são os personagens? Que lugares foram mostrados, as cenas aconteceram nesse determinado capítulo? Ao mudar de capítulo, no final do capítulo seguinte, fazer o mesmo trabalho com o capítulo 2, por exemplo, e daí fazer uma ligação entre os dois capítulos. Como a história se desenrolou, ela foi se desdobrando ao longo desses dois capítulos iniciais. E a mesma coisa com o capítulo 3 até o último capítulo. Então, essa leitura em capítulos pode facilitar. Caso o paradidático, caso o livro, não seja dividido em capítulos, então o professor pode fazer isso. Você lê o livro e você pode determinar paradas, onde você vai simplesmente dividir. Até aqui eu vou fazer a leitura e vamos discutir o que foi lido até agora. E daí avança-se. Então, se ele não for dividido para o capítulo, você mesmo faça essa divisão, em vez de fazer uma leitura sem parar até o final do livro. Muitos paradidáticos trazem diálogos, trazem a história através de diálogos. É possível fazer a leitura em voz alta de alguns diálogos, onde os alunos possam fazer a role play. Um aluno lê um personagem, outro aluno lê outro, e um terceiro aluno lê a parte do narrador da história. Não precisa ser feito ao longo de todo o livro, mas se pode fazer em determinados trechos, onde haja diálogos, onde o diálogo é em língua direta, direct speech, onde o personagem fala sem ser contada a fala dele. Então, isso pode ser falado também. O que não se aconselha é que o aluno memorize as falas. Porque o trabalho de memorização é uma habilidade muito específica e que não tem muito a ver com o aprendizado da língua inglesa. Então, a leitura é aconselhável, mas a memoriação não necessariamente.